Aló, bicicleta! Quero ver você ir lê aê Eu quero ver você ir lê aê Passar por aqui Não, 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 não me impede, não me toque Por favor, não me provoque Eu só quero é beber Eu só quero é beber E ele, 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 ele é médico É psíquico Ele, 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 ele é médico Ele é médico Por cidade flora sem Ele é médico Por cidade reluzém Ele é médico Por cidade flora sem Ele é médico Por cidade reluzém Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita Joga as mãos, vai Viver Isso aqui tá bom demais Cantar e cantar E cantar a beleza De ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus Eu sei Eu sei E a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede É bonita Eu vou lhe dizer uma coisa Vê se sai do pincel Miserê demais Meu Deus Boa noite, meu gostoso Ah, que lindo que tá Rapaz, quando eu tava lá fora Que eu cheguei Que tava socado de carro De um sangue de Cristo Oh, rapaz Socado de carro A Bahia bombando esse verão Eu vou ser estourado Você é a luz do mundo Ah, meu amor Viver, vamos derrubar tudo Peraê, peraê Tô bonita Tô gostosa A pergunta é Sou bonita? Sou gostosa? Prazer Meu nome é Suelen Ó, eu trouxe os caras De minha banda Uma sala de papo Gigi Maceió Rada Danilão Cobrinha Só tem estourado aqui Ó Diegão Diegão Boca de sulapa Vambora, minha gente Você que comanda É? Larga a porra Aí que eu vou atrás Olha, dançado Vamos dançar Dança 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 Adoro Você precisa ver minha carneça Cantando dança Ó, pra aí, mãe Dança Dança Verme, pomba Da mais suja Que eu tenho em casa Uma pomba suja De três anos Não dá não Não dá não Tá bom Tá no sangue Tá no sangue Eu vi o vídeo Tá no sangue O cara é psiriqueiro mesmo É do reggae Eu vi o vídeo Em vez de me mostrar Um vídeo Do cara Do meu sobrinho Dançando Parecendo que já veio No sangue Ele sobe na mesa E aí, ó Putaria Puta E eu digo Vai, meu irmão Bate pra quebravar Vai, morte pra elas Vai, pai Larga essa, porra Vai Larga, da merda Oi Alô, Salvador Bota, bota a gente Em cima Pula 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 Mamãe vai fazer Tinha Mamãe vai fazer Só falta você Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Atenção, bici Tira o pé do chão Dançando Tira o pé do chão A mão na cabeça Tira o péрывo Dançando, dançando, dançando Como se fosse o mar Eu deixo me levar Viver meu amigo homem Não parem de bailar Sinta essa vibração A galera que se liga Sai do chão Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Eu quero ouvir de você Mamãe, meu parceiro Mamãe, meu parceiro Só falta você Mamãe, meu parceiro Mamãe, meu parceiro Mamãe, meu parceiro Só falta você Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Desce como um amigo Vai, 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 a mão na cabeça e a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça e a mão na cintura Cinturinha, a mão na cabeça e a mão na cintura Corta os braços do céu e estira o novo chão Como se fosse um mar, eu deixo-me levar Não pare de bailar, sinta essa vibração Use a sensualidade e tire o pé do chão dação Segurou, 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 segurou Segurou que tá ao vivo na Itapuã Segurou a lágrima, estourada na Itapuã Estourada na Itapuã Aqui, ó, baixinho, baixinho assim, quero ouvir Mamãe do passeio Mais alto Só falta você dizer Só falta você Agora é o seguinte, Márcio Vitor me mandou uma mensagem ontem Dizendo assim, Negona, eu tive um sonho com a coreografia Eu tava fazendo a coreografia, eu nem fuleira aí Mas nem eu mesmo tava conseguindo aprender Era muito difícil E aí Márcio falou, eu tenho a coreografia pra ela E vou me meter lá no ensaio difícil E aí Márcio falou, vamos, bora Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, tchau, tchau Frente, frente, cruzou, cruzou, cabeça, cabeça Frente, frente, cruzou, cruzou, cabeça, cabeça E quando você acorda mesmo Que pressão esse som aqui, viu, rei Eu tô conseguindo nem concentrar Ah, senhor, ah, senhor Mamãe vai fazer Mamãe vai fazer Só Mais um Atenção, pincelico Vamos voar saindo do chão Dançando, dançando, dançando 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 Dançando eu quero você Dançando, 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 dançando Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Vamos pegar vocês também agora Dançando Dançando, dançando Dançando, 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 dançando A CIDADE NO BRASIL 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 Sábado agora Tem show lá na Praia do Forte EUTOMATE, NALDO Filho de Jorge Eu também vou lá dar uma canjinha E quem vai tá lá é? PINCE! PINCE! PINCE RECO! Leva essa porra aqui Vá, pai, solta aí Suriga, hein? É pra gente subir a calusões ali, ó !!! Eu, parei no tempo, estou leve Espero que esse vitínoto悢ne Me jogue lá no meio do salão Eu, parei no tempo, estou leve Quero que o paz te degrees E me jogue lá no meio do fogão Eu sou do pato cheio, sou do laradão, sou do laradão Sou do rei, sou do batidão, sou da paz e vou morrer aqui Canta pra si E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder A rapida que vai te cantar, vai perder A rapida que vai te cantar, avisa que vetinha tá passando o povo vai ter seu cabelo E quando eu passar, quando eu passar, vai perder Avisa que gatinha tá passando quando vai crescer pra mim Enquanto eu passar, quando eu passar, vai tremer Avisa, avisa, avisa E agora? Obrigacinho E agora, maestro, qual é? Senhora? Ah, essa, essa, ah A do brilho Ah, larilará Que brilha Vá, meu lindo, vá Espera aí, o que a gente vai fazer Canta aí Quem mandou você me olhar desse jeito Agora vai ter que cuidar desse amor Não tem mais jeito Isso é perfeito Isso é perfeito Toda vez que você vem faço festa Eu conto as horas pra poder te tocar Fico pensando Se eu te mereço Se eu te mereço Lá fora a chuva cai E nós dois aqui A noite, amor O tempo para quando a gente ama Te quero ver O gosto do prazer Só você Que me faz sonhar Que me faz viver Eu sempre vou te amar Quero ver O brilho desse olhar Amar é mesmo assim Não quero dar Só você Que me faz sonhar Que me faz viver A noite, amor O tempo para quando a gente ama Vocês Quero ver Só você Pra sempre vou te amar Quero mais alto do fundo Quero ver Ter sonhar Não vai mudar Só você Que me faz sonhar Que me faz sonhar Que me faz sonhar Que me faz sonhar Porque me faz sonhar E eu sempre vou te amar Essa música é linda, né, gente? Quero ver E me faz viver Pra sempre vou te amar E eu quero ver E me faz viver Pra sempre vou amar você Essa música lembra muito a época que eu Que eu tava na banda Reva, sabia? Eu fiz de propósito Aí chegou as férias, né, ele Quero porcaria Mãe, quero porqueira Falei Hoje é dia de chiclete Se você mandar uma cortesia lá do Nana Ele vai com a gatinha dele E a torcida do Bahia Esse lance vou nesse ritmo Hoje é dia de chiclete Hoje é dia de chiclete Acelerarei o coração Não sou eu, você, condição Vem se bem, vem se são condição Tô feliz, tô afim, tô legal Me deixar chato, vou ficar até amanhecer Acelerarei Hoje é dia, né? Inverte Acelerarei o coração Acelerarei o coração Hoje é dia, né? Inverte Acelerarei o coração Acelerarei o coração Nesse ritmo, tudo pode mudar Já sou eu, eu vou nessa onda do fim de dançar Solte o som na noite, DJ Acelerarei o coração Hoje é dia, né? Inverte Acelerarei o coração Acelerarei o coração Acelerarei o coração No culão, eu sei curtição O beat é bom Principalmente são corpos são Eu tô feliz, eu tô afim, eu tô legal E nesse estado, vou ficar até amanhecer Acelerarei o coração 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 Hoje é dia, né? Hoje é dia, né? Acelerarei o coração Acelerar Acelerar Barril Vai, que é barril Vai, que é barril E agora, acabou a canja? Não A galinha tá aqui, só falta o caldo Acabou a canja A roupa toda subindo Vai agora Empurra, 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 empurra Tá, você sabe tocar todas as minhas, né? Várias? Todas, todas, todas Quase todas Então tá, então vamos fazer o seguinte Gigi tá ali, Radamés tá ali Me dê um bota, um bota pra Ferrar Vá E aí, uiu, uiu, de jaguar você faz É, pô Não estudou? Então Me dê aí, vá No céu azul destino das estrelas Onde o tempo sentiu a cor Eu tô A vida A vida A vida Andal, mais isso aqui minha gente Sabon de meu perfume Leocrate Sou louca por você Eu tô comendo a série de cal Não posso fazer isso Nessa constelação E tem pro céu Agora a nave mais vai decolar Eu já não posso mais te dar a mão Fiquei em pneu E a galera da piscina e cor Eu disse O caberão do ron A ilusão, a dor Bota pra viver Bota pra viver Bota pra viver Bota pra viver O rio de lágrimas Posso meter? Bota pra viver 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 A ilusão, a dor Bota pra viver 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 Então empurre, empurra aqui Tá gostoso, não tem empurrido aqui Mas tá gostoso, melhor ainda Pular muito bem bobo Melhor ainda, pular muito bem bobo Tá gostoso, não tem empurrido aqui Melhor ainda, pular muito bem bobo Melhor ainda, pular muito bem bobo Se dança a pauta, se dança a turismo Cada um dança de um jeito, só não vale ficar triste Se não se acosta, ou cada um dança de um jeito Só não vale ficar triste Ele se olha, dar a visão do meu pé Quero saber quem foi Eu disse embalou Então empurre, empurra aqui Tá gostoso, não tem empurrido aqui Mas tá gostoso, melhor ainda, pular muito bem bobo 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 Aí! É, 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 mas eu vi A dor não preparar Pra chegar lá em cima E quiser me cunhar Eu vi Motorista não para Operário não para Salvador não para! É, é, é Olha aqui, eu vi Olha aqui, eu vi Olha aqui, eu vi Atenção! Pro lado de lá! Oh lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai um pouco Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai no meu pouco Pelo o coração, Sujeito dotou Vai-me na vida 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 Cadê Dalila? Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Vem ouvindo pra cá Vem ouvindo pra cá Porque quando eu chamar A madeira vai deixar Vai Vai � intra-navaña no outro povo Te disser o nosso coração Cuidado mais no outro Há vamo nele Vaiぶ cara no outro Te disser o nosso amor Vem ouvindo pra cá Lá vai vai lá no outro Vai buscar Dalila Numus das bandas Lositez Lositez Los Braunah Vai buscar a vida, fingeiro, 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 fingeiro. Uh! Missi! Missi! Obrigada, minha gente! Muito obrigada! Bom demais estar aqui, parabéns, meu nego. Você merece, meu, você merece esse povo. Obrigado, gente. Todo aqui, ó! Quem é turista aí da cidade, quem é turista? Bem-vindo, se divirtam. Quem é de Salvador? Bom verão pra gente, bom carnaval. Gostaram? Ivete, queria agradecer por tudo. A minha primeira... Oxente, o que é isso? Pois é. A gente tem uma família aqui que todo mundo está muito orgulhoso hoje e está fazendo parte dessa história, dessa banda, que você foi a primeira pessoa a abrir o estúdio, a liberar a caca de telha lá em Lauro de Freitas pra gente fazer essa experiência musical. E a gente está muito feliz de ter você como madrinha, irmã. Obrigado por tudo e feliz ano novo. Oxente, Oxente, eu não sou besta, não. Eu já sabia que esse bicho aqui... Olha, antes de Márcio Vitor... ...fazer a banda Pissirico, eu já, com a minha pouca informação de música, eu já sabia o gênio, o monstro que você era. Pouco não, você... É, danada. Você é danada. E você é velho, você é velho. Você é suedeira. Aí eu queria te mostrar a zoadinha do amor. Como é? Ai, minha amostra, minha amostra. A zoadinha em cima, mas o gostou... Diga aí! Vamos lá, como é, como é, como é, como é? Eu disse a zoadinha em cima. É a zoadinha em cima, mas o gostou... Vamos lá, como é, 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 como é Salvador, canta aí, canta aí! Azuladinha em cima É mais gostoso e mais Su-su-sesso! Azuladinha em cima Azuladinha em cima Azuladinha em cima Su-su-sesso! 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 Obrigado, amor, viu? Tchau, mano. E beijos e galo! Pisse! Pisse, nego! Tchau, banda. Um beijo, queridos. Obrigado, maninha. Te amo, nego. Te amo, mãe. A luz do mundo. Que delícia.